Olá, minha amiga, meu amigo, chegou a hora da nossa conversa nesta terça-feira, 31 de outubro, dia da dona de casa. Dona de casa, no meu tempo, no tempo da minha mãe, era exclusivamente a dona de casa que cuidava de tudo da casa, inclusive dos filhos na escola. Hoje a dona de casa, além de cuidar de tudo na casa, ainda cuida da sua profissão. É a mulher se multiplicando, minha homenagem a essa mulher tão eclética, tão capaz de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. 31 de outubro também é o dia em que Martin Luther, ou Martinho Lutero, pregou as 25 teses lá na igreja de Württemberg, na Alemanha, e aí fez um racha na igreja católica, protestando contra a venda de indulgências, de graças, de perdões, etc., e criando o protestantismo, que depois teve a abertura de várias religiões no setor evangélico. Também no 31 de outubro, o Lutero foi em 1517, em 1541, lá no Vaticano, na Capela Sistina, o Michelangelo Bonarotti, um dos gênios da humanidade, terminou de pintar a última ceia que está lá em cima, mais ou menos na frente, e que a gente até é proibido de fotografar pelo Vaticano. Genial! Aquela imagem de Deus passando o poder para o homem, a vida. E eu queria registrar, recebi um livro aqui, maravilhoso, da Paula Schmidt, é uma jornalista que eu admiro, em tempos de guerra, tempos de guerra sempre, lá no Oriente Médio, mas ela entrevistou o secretário-geral do Hezbollah e também o chefe do Mossad, e tem uma carreira brilhante no jornalismo. Eu folhei aqui o livro, eu recebi hoje, o livro se chama Consenso Inc., o Monopólio da Verdade e a Indústria da Obediência. E caiu exatamente numa página que fala da suástica nazista lá no Vale do Jari, no Amazonas, nos anos 30, quando os nazistas já estavam financiando um integrante da SS para mandar informações sobre os minerais da Amazônia. E eu sei, de fonte direta, de gente que em Goiás fornecia cristais que depois se tornavam prismas para pontarias dos aviões da Luftwaffe. 31 de outubro, fim de um mês terrível. Mês em que morreu Moreira Alves, do Supremo de outros tempos. Ficou 30 anos no Supremo. Ele presidiu a sessão que abriu a Constituinte. Moreira Alves nunca deu uma entrevista, nunca participou de simpósios em Paris ou Lisboa ou Nova York. Nunca deu palpite, nunca opinou sobre política e eleição. Foi um ministro do Supremo de verdade. Foi embora nesse mês de outubro terrível em que tivemos terror lá em Israel e no Rio de Janeiro com a queima de 35 ônibus e trem. Tivemos também o veto à paz no campo em que o Presidente da República vetou uma decisão do Congresso que repõe o marco temporal da Constituição que fixa o fim dos problemas fundiários brasileiros. O que mais que aconteceu que eu anotei aqui é tanta... Ah, sim. Ato falho, né? Eu estava com vergonha de lembrar aquela vulgaridade no Ministério da Saúde e aquele horror que fizeram com a bandeira nacional na Caixa Econômica Federal. Que país. Bom, vamos às notícias de hoje, à conversa de hoje. Eu peço que você se inscreva se ainda não fez isso e, afinal, que não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Bom, termina outubro e vem-se o prazo para retirada de brasileiros do território brasileiro, que também é território indígena, alguns, algumas terras indígenas. Tem gente que foi posta lá pelo INCRA há cerca de 30 anos, estão sendo despejados de qualquer maneira, hoje é o último prazo. Já aplicaram a força em outras ocasiões, 2011, por exemplo, é um desastre. Força Nacional Empregada contra Brasileiros que não são criminosos. Força Nacional Empregada contra Brasileiros que foram lá de boa-fé e que estão plantando, produzindo. Em geral, no município de São Félix do Xingu, Cachoeira Seca, Belalto, Apitereu ou Vila Renascer, Vila Mocotó, em busca de uma solução. A propósito, hoje, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que visitou territórios indígenas no Pará e em Mato Grosso, aprovou um parecer que recomenda a criação de uma comissão para investigar, ou seja, uma CPI para investigar possíveis fraudes em demarcações de terras, de terras indígenas. Foi uma decisão. E não apenas lá na terra que eles visitaram, que eles investigaram, mas de um modo geral. Por exemplo, lá em que eles investigaram, são 362 mil hectares para 60 indígenas. tem 201 imóveis de brasileiros não indígenas. Eu ontem falei aqui, lá de Apitereua, segundo o relatório assinado pelo general Santos Cruz, em 2017, antes do governo Bolsonaro, ele como secretário nacional de Segurança Pública, 775 mil hectares para 470 indígenas. Pois é, terminado o décimo mês do ano, o governo termina esse décimo mês do ano confirmando expectativas de que chegou a hora da cobrança e atingindo exatamente aquele público que ia receber a picanha, que ainda, ao contrário, está faltando dinheiro, está faltando emprego, porque estão comprando menos, o comércio está sentindo, os pequenos produtores de frutas estão sentindo, fazendo, por exemplo, fruta amadurecendo no pé, apodrecendo no pé, está pegando os menores. Primeiro pega os menores, depois pega os maiores. Parece que o presidente Lula não percebeu as mudanças rápidas do mundo de hoje e está aplicando a mesma conversa, as mesmas coisas de início do século. Repetindo o passado. Bom, vejam só, típico do Rio de Janeiro, explica a situação do Rio de Janeiro, que é um progresso do crime desde cinco décadas atrás, seis décadas. Um líder da milícia, o PET, foi solto domingo, do presídio de Benfica, porque era uma prisão temporária, ele estava preso desde 30 de agosto, e foi solto, saiu pela porta da frente, tranquilo. Mas desde 26 de outubro, o Tribunal de Justiça tinha convertido a prisão temporária em prisão preventiva, e ele deveria ficar lá, preso. Só que a Secretaria do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro disse que não tinha nada registrado no sistema, no banco de dados, que não recebeu informação. Aí parece que usaram um e-mail que está desativado há cinco anos. que história, que história. Esquisita. Ou não funciona, ou tem alguma coisa estranha aí. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro dois que eram os alvos daquela matança de médicos, que mataram três ortopedistas, ainda feriram um quarto, o pai e o filho. O pai é Dalmir, o filho é Taylon. Foram presos. Presos também três seguranças deles. Quem eram as seguranças? Dois PMs e um militar da ativa. Não sei, não informaram nem a graduação, nem o posto, se for o caso. Nem a de que força é. Mas, enfim, funcionários do Estado brasileiro estavam dando segurança para gente que seria morta pelo tráfico. Aí a gente olha a foto, realmente, o doutor Perseu Almeida, eu acho que é o nome, sim, Almeida, que foi morto, e o Taylon são muito parecidos. Ainda mais à noite. São muito parecidos. Formato do rosto, os óculos, a barba. Meu Deus. E esse Taylon estava cumprindo pena e liberdade. Mesmo com o registro de que ele é extremamente perigoso e violento. Estava cumprindo pena e liberdade. Esse é o Rio de Janeiro. Isso parece que explica, né? E, por fim, queria registrar aqui o embaixador de Israel na ONU botou a estrela de Davi amarela que os nazistas obrigavam os judeus a portar para mostrarem que eram seres inferiores circulando pela Alemanha. Ele pôs isso dentro do plenário da ONU. É uma marca. Porque está muito clara a ligação entre o nacionalsocialismo, ou nazismo, que é antissemita, basicamente, e os antissemitas que estão se revelando agora, que são também, portanto, nazistas. Tem o mesmo objetivo, que é exterminar os judeus. Estão unidos, se não em ideologia, mas em métodos dos nazistas. Do nacionalsocialismo alemão. De Brasília, Alexandre Garcia.